Oi, e aí? Boas-vindas a vocês e ao Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Envia a tua sugestão de pauta para a produção do programa, escreve um e-mail para saúdemais.com.br A TVE do Rio Grande do Sul completou 50 anos e segue comemorando com a estreia do Saúde Mais. Hoje a gente conversa sobre o autismo, o TEA, transtorno do espectro autista. Cerca de 70 milhões de pessoas no mundo são autistas, segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde. No Brasil estima-se que são 6 milhões de crianças e adultos autistas. Outro dado que chama a atenção e que vem crescendo, segundo o Censo Escolar de 2023, existem 636 mil estudantes com autismo matriculados em escolas brasileiras. A gente recebe no programa de estreia a médica neurologista infantil Marta Rembe, que é pós-doutora em neurociências e atua no atendimento de crianças e adolescentes com epilepsia e transtorno de desenvolvimento infantil como autismo, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, e altas habilidades e superdotação. Ela ainda é consultora credenciada do Play Project e idealizadora do projeto Consulta Social Atípica. Também é membro dos serviços de Neurologia Infantil do Hospital Moins de Vento, em Porto Alegre, e do Albert Einstein, em São Paulo. Atualmente é pesquisadora do INSEL, Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, da PUC. Bem-vinda, doutora Marta. Tudo bem? Oi, tudo bom. Obrigada. Então, a senhora é extremamente qualificada para responder uma pergunta que eu acho que quando a gente fala atualmente de espectro autista, a gente precisa entender o conceito. A gente consegue conceituar o autismo, o que é o autismo, como se caracteriza, de que formas, o que está em torno do autismo, por favor, um conceito bem geral, e depois a gente vai falando mais especificamente. Bem-vindo. Perfeito. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Bom, o autismo, que a gente chama hoje de transtorno do espectro do autismo, é uma condição de neurodesenvolvimento. Não é uma doença, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Que é caracterizado especialmente por dificuldade de socialização. Isso pode ser criança, adulto, idoso. Não tem idade para ter o diagnóstico. Mas é caracterizado por dificuldade de socialização. Dificuldade de comunicação. Lembrando que dificuldade de socialização não significa não socializar. Pode ser socializar de uma forma inadequada. Da mesma forma, comunicação. Não precisa não comunicar. Pode comunicar de uma forma inadequada. Movimentos repetitivos e estereotipados. E transtornos do processamento sensorial. Isso que define o transtorno do espectro do autismo. Muitas crianças ou adultos, hoje a gente sabe que muitos adultos estão se descobrindo no espectro. Hoje a gente consegue entender que o que se entendia como autismo, hoje já se entende de uma forma diferente justamente por conta de se conhecer esses espectros. Então, por favor, quais são e o que são esses espectros autistas? Essa é uma ótima colocação. Hoje em dia, a gente tem uma classificação nova. Depois que mudaram os critérios diagnósticos dos manuais de doenças mentais, o CID, o Código Internacional de Doenças e o DSM, que é o Manual de Doenças Mentais, entraram novos conceitos para esse diagnóstico. Então, o que a gente via há 10 anos como autismo, é o que a gente considera hoje, crianças ou adultos, níveis 2 e 3 de suporte. O que mudou muito foi a entrada do nível 1 de suporte, que são pessoas que antigamente tinham outros diagnósticos, e que hoje em dia a gente considera que também são autistas, que são os casos, quando a gente fala que é nível 1 de suporte, que precisam de pouco suporte para a sua sobrevivência. Então, são os casos considerados mais amenos, mais leves, que antes passavam com outros diagnósticos, e que hoje a gente tem dentro do espectro. A gente divide hoje em dia em nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, dependendo de quanta ajuda essa pessoa precisa para ter as suas atividades de vida diária resolvidas, realizadas. Eu imagino que hoje uma família que percebe que uma criança tem as características de algum espectro autista, ela já consegue encaminhar para as terapias adequadas. Mas um adulto que hoje se descobre autista e não teve essa terapia, como é que ele pode, hoje não tem, ele vai ter que buscar ajuda sozinho, ou através das redes sociais, ou se encaminhar através de algum tipo de informação que lhe chega. Qual é a forma mais adequada? Eu digo através das redes sociais, naturalmente, através de alguma informação que você tenha pela internet e tal, que a gente tenha acesso à informação, evidentemente, que ninguém é para se diagnosticar sozinho. Isso. Não, acho que se a pessoa desconfia, muitos pacientes adultos hoje em dia chegam depois do diagnóstico de seus filhos. Então, um filho é diagnosticado com autismo, e a pessoa começa a estudar e descobre que também é um nível 1 de suporte. A pessoa não vira autista. A pessoa nasce com um transtorno do espectro autismo, ou tem também o que a gente chama de autismo regressivo, que a pessoa desenvolve bem até uma certa idade, da infância precoce, e daí tem uma regressão autística. Mas, assim, a pessoa é autista a vida inteira. Ninguém vira autista adulto. Mas se identifica autista adulto, sim. Então, normalmente, se a pessoa se identifica e é diagnosticada por algum médico, algum psicólogo, o que ela deve fazer, em primeiro lugar, é procurar um aconselhamento médico para entender qual é o tratamento necessário, se é que existe algum tratamento, aí eu digo de terapias. Porque de remédio, medicamentosamente, a gente só trata alguns sintomas mais importantes. E terapia, sim. Psicoterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, fisioterapia, fonoaudiologia, depende muito dos sintomas da pessoa para ver para que área ela precisa ser encaminhada. Sim, a Sarah já mencionou, mas eu acho que é legal a gente também elaborar um pouco. O autismo não é doença. Muitas vezes a gente vê, por desconhecimento na imprensa, algo que remete a como se o autismo fosse doença. E doença, teoricamente, implicaria cura. E o autismo não é doença, não tem cura, mas ele tem esse tratamento que é de uma abordagem de várias áreas. Exatamente isso. Não é uma doença, é um transtorno de desenvolvimento, é um desenvolvimento atípico, um desenvolvimento diferente. Não tem cura, a gente não pode considerar que existe cura, porque não é uma doença, e também não se considera ainda que a pessoa possa sair do espectro. Pode ficar praticamente assintomático, sim, mas sair do espectro não é considerado. Uma vez autista, sempre autista. Um adulto autista tem uma vida normal. O que a gente considera vida normal, né? Sua família, seus amigos, seu trabalho. É muito possível. Com um diagnóstico autista, isso, teoricamente, dentro do espectro. Claro, vai depender muito do nível de autismo que essa pessoa tem, né? O nível de suporte, que a gente diz. Normalmente, as pessoas níveis 1 até 2 de suporte conseguem ser adultos com essa vida mais típica, formar família, trabalhar, conseguir ter algumas relações sociais, sim. Isso é possível. Sim. E é comum ter autismo mais de uma pessoa na família? Ou não quer dizer? Entre dois irmãos, um tem um espectro, ou tem outro, ou descobre que um primo também tem, através dessa identificação entre as crianças? Como é que é a tua experiência no consultório? Isso é cada vez mais comum, né? Primeiro, porque o autismo é uma condição geneticamente determinada. Não necessariamente hereditária, mas um grande número de genes envolvidos no transtorno do espectro autismo, ele também é herdado. Então, não é só isso, né? Também tem os fatores ambientais, mas a gente sabe que um número alto de casos tem relação à hereditariedade e à genética. Então, sim, é bem comum a gente ter mais de um membro da mesma família com diagnóstico de autismo ou outras condições associadas que também estão relacionadas a esses mesmos genes, como, por exemplo, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e as altas habilidades de superdotação. Sim. Como é que essas condições foram entendidas através dos tempos? A gente está falando de doença, então, em algum momento, já foi entendido como doença, mas agora a gente entende que não é mais. Então, através dos tempos, os conceitos vão sendo revisitados, né? Exatamente. Através do tempo, os conceitos vão sendo revisitados, os critérios diagnósticos vão sendo revisitados. Então, lá atrás, era considerado, atrás, eu digo, há muitos, muitos anos, o autismo eram aqueles casos mais graves de crianças que, inclusive, eram institucionalizadas, que eram consideradas doenças graves relacionadas à esquizofrenia, psicose, etc. Hoje a gente vê que não. Mesmo os níveis mais profundos de autismo, os níveis 3 de suporte, eles não são doenças, e sim alterações do desenvolvimento que não são típicas. Sim. Bom, onde é que entra, então, o que não é terapia? A gente não falou exatamente de terapias, mas ainda todo o suporte da família, de amigos, isso é importante paralelamente às terapias? Isso é imprescindível, né? O conhecimento dos pais, da condição dos filhos, o entendimento da condição, é imprescindível para um bom desenvolvimento dessa criança. A gente sabe que existe um fator estressante enorme nessas famílias, porque são famílias que acabam ficando um pouco desfuncionais pelas dificuldades que têm. Então, quando a gente considera tratar uma criança autista, por exemplo, do ponto de vista terapêutico, não de medicação, mas de terapias comportamentais, a gente tem que considerar tratar essa família inteira. Então, aí entra uma orientação parental, por exemplo, que é imprescindível quando uma equipe está lidando com uma criança do espectro. E aí agora eu lhe pergunto sobre as terapias específicas. Tenho certeza que, em termos gerais, é necessária uma avaliação muito diferente para cada caso, porque em geral, cada caso, isso em qualquer questão, em qualquer condição, a terapia geralmente é específica e precisa ser vista. Naturalmente que a senhora concorda com isso. Mas, enfim, como é que seria uma terapia geral? O que consiste da terapia para o autista? A terapia é individualizada. Como não existe um autista igual ao outro, a gente não é que nem tem uma pneumonia por uma bactéria específica e tem um remédio para aquela bactéria e a outra pessoa tem uma pneumonia pela mesma bactéria e tem remédio. Então, cada um tem sintomas diferentes e o tratamento vai depender muito desses sintomas. Então, é difícil da gente... Não existe uma receita de bolo de terapias nem de medicações. Mas, normalmente, as terapias que são indicadas vão de fisioterapia motora, psicomotricidade, terapia ocupacional, terapia comportamental, que pode ser o ABBA, Denver e outras terapias comportamentais mais específicas, fonoaudiologia, e daí com várias áreas específicas de expertise dos profissionais para cada caso desses pacientes. E aí também entra... Desculpa te interromper. Imagina eu que te interromper. Entra também a fonoaudiologia, e psicopedagogia como áreas importantes de apoio. Eu só te interrompo brevemente, porque a gente vai fazer um intervalo e logo, logo, estamos de volta. Saúde Mais já volta. Saúde Mais está de volta. A gente segue conversando com a doutora Marta Rembe, neurologista infantil e pós-doutora em neurociência, sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. No Instagram da doutora Marta, a produção de Saúde Mais encontrou uma campanha muito importante chamada Pela Aceitação do Autismo, 365 dias do ano. Doutora Marta, a gente passou pelo Abril Azul, que lembrou o autismo. Então, imagina o que tem a ver com isso. 365 dias é para a gente estar o tempo todo ligado nas informações sobre o autismo. Então, por favor, a gente pode entender como isso é importante, um pouquinho melhor? É, cada vez mais, como a gente disse antes, a gente identifica pessoas com diagnóstico de autismo e a gente precisa fazer um trabalho de conscientização muito grande nas escolas, especialmente. Dificilmente, hoje em dia, ter alguma sala sem uma criança com transtorno do espectro do autismo. Então, a conscientização da comunidade, das crianças, das escolas, enfim, ela é imprescindível para que essas crianças sejam aceitas e acolhidas em todos os ambientes, com as suas dificuldades. Então, essa é a ideia dessa campanha, que veio junto com o mês de conscientização do autismo, para que a gente lembre de que faz parte da nossa vida hoje em sociedade ter uma pessoa autista perto da gente e aí passar essa informação o máximo que der para as pessoas. Doutora Marta, quando a gente fala nesse suporte da escola, a gente fala muito também, a gente tem que fazer a diferença, porque as escolas são diferentes, as escolas têm métodos diferentes, uma coisa, a gente fala de educação pública, educação privada, a gente sabe que o Brasil é um país com muitas desigualdades no acesso, então, o que seria uma escola de fato, inclusive, são professores, são políticas para os estudantes, campanha contra bullying, a gente entender sobre o ponto de vista de todo mundo, enfim, como é que é a sua sugestão? É, uma escola inclusiva, ela envolve muita coisa, ela envolve a consciência, em primeiro lugar, a conscientização da escola, da comunidade escolar, então, dos alunos, dos pais, dos alunos, das famílias, e dos membros da escola, dos professores, funcionários, enfim, e se não existe um trabalho de conscientização dessas pessoas, já não existe inclusão. Depois, além disso, existem várias outras formas de inclusão, que aí são campanhas, são momentos de conscientização, são conversas, também tem que existir um setor na escola que a gente chama de AEE, que é de atendimento educacional especial, para acolher essas famílias e esses alunos. Muitos desses alunos precisam de um currículo adaptado, de um plano educacional individualizado, que é elaborado pela escola, Então, a inclusão ambiente escolar, ela envolve várias etapas. Bom, e aí a gente pode pensar também, transportando para o mundo do adulto, que no mundo do trabalho também precisaria essa mesma tua sugestão aplicada, agora, dentro do universo dos adultos. Como é que poderia citar isso? Da mesma forma que existe esse trabalho cada vez mais ativo nas escolas, esse trabalho deve ser feito nas empresas. As pessoas estão se identificando autistas e as empresas têm que estar preparadas para lidar com todas as adversidades. Então, eu acho que esses trabalhos de conscientização, de momentos de troca, muitas vezes as empresas me chamam para conversar em alguns momentos específicos para passar para os seus funcionários o que é exatamente esse papo que a gente está tendo. Então, tem uma abertura nas empresas para que os funcionários entendam o que é, como é que se desenvolve, o que a gente pode fazer para ajudar as pessoas com esse diagnóstico. E existem, eu acho que também, muito mais também no mundo infantil, aquele momento em que a criança pode estar na escola e tal, longe dos seus pais, os pais aprendem a identificar melhor algumas circunstâncias, algumas situações, mas é o chamado manejo da crise. Em algum momento, a criança tem uma crise diferente, estamos falando de algum aspecto específico e aí, como é que se processa, qual é a sua sugestão? É, as crises no autismo, elas são diversas, tá? E o que a gente normalmente considera uma crise de desregulação. Então, isso, uma crise de desregulação, nem só as pessoas autistas podem ter, mas as pessoas típicas também podem ter, mas são mais comuns nos autistas, por alguma mudança de ambiente, por algum barulho mais alto, por alguma modificação que aconteça, que eles não estão preparados, eles podem ter uma crise de desregulação. E aí, os professores, e hoje em dia existem cursos para isso, os professores têm que saber lidar com a criança em crise. Então, o que eu sugiro para as escolas é que procurem esses cursos profissionais que sabem ensinar como lidar com as crises. Muitos autistas níveis 3 de suporte têm monitor ou um acompanhante terapêutico em sala de aula que facilita esse manejo, porque são pessoas já preparadas para isso. Na verdade, por lei, toda pessoa com autismo deve ter um monitor individual em sala de aula justamente para ter condições de fazer esse manejo. Mas, de qualquer forma, o ideal é que se não existir isso na escola e o professor identificar uma crise, retirar a criança daquele ambiente e tentar deixar ela em um ambiente tranquilo, em um ambiente seguro e esperar a crise passar, entrar em contato com os familiares ou com os profissionais que atendem. Muitas pessoas no espectro são medicadas também. Como é a questão da medicalização, tanto para crianças como para adultos? Essa é uma questão importante. Não existe tratamento porque não é doença, então não existe um remédio para o autismo. O que existe são sintomas que muitas vezes são sintomas desfuncionais e que a gente tenta primeiro com terapia. Se as terapias não conseguem sozinhas dar conta daqueles sintomas, muitas vezes existe indicação medicamentar. Então, não existe esse é o remédio ou aquele é o remédio. Todos os remédios para uso em sistema nervoso central podem ser usados em autistas. Vai depender muito do tipo de sintomas. Não depende se a pessoa é muito agressiva, muito agitada, é desfocada, é desatenta. E aí a escolha medicamentosa vai gerar muito em torno desses sintomas mais aparentes. Certo. E quando a gente também fala em tratamento, a gente sempre fala saúde pública, tem uma vertente, a saúde privada, evidentemente, o céu é o limite, né, doutora Marta. Mas então, planos de saúde têm negado algumas terapias, a gente encontra algumas terapias pela saúde pública, como é que funciona? Infelizmente, a gente encontra terapias pela saúde pública e existe todo um trabalho sendo feito para aumentar o número de entidades aceitando e acolhendo os autistas na saúde pública, mas isso é ainda lento no Brasil. E aí, pela saúde privada, os planos de saúde têm a obrigação de fornecer as terapias. Não um pagamento completo, muitas vezes existe uma coparticipação, que vai depender muito do plano de cada um. Tem pessoas que não têm coparticipação, tem pessoas que 10, 20, 30%. E aí, o plano de saúde tem que oferecer os profissionais que são solicitados pelo médico através de um laudo para os pacientes autistas. E aí, claro, que se por acaso na rede credenciada não tivesse profissionais com as especialidades solicitadas, eles têm que cobrir o custo de profissionais que não são da rede credenciada deles. Bom, doutora Marta, hoje em dia muita gente assiste séries, tenho certeza que a senhora tem seriados de sua preferência e muita gente nunca se deparou com uma pessoa no espectro. Então, existem séries que abordam o autismo, o Good Doctor, uma advogada extraordinária. Qual é o papel, a senhora Nath, do audiovisual para ajudar as pessoas a entenderem essas características, evidentemente, dentro do audiovisual estão situações dramatizadas, aquilo às vezes não é a vida real, mas o que a senhora acha? Quem nunca teve o contato de repente pode perceber através de um produto audiovisual que conhece alguém autista? Eu acho que o audiovisual tem um super papel em passar informação para a sociedade, quando de qualidade ainda melhor, mas assim, acho que é interessante sim, buscar essas séries, claro que de novo são coisas muitas vezes caricatas, não são um retrato fidedigno do que a gente vê, mas para levantar uma curiosidade e justamente as pessoas irem atrás. Daí, óbvio, que sempre tem que ter o cuidado de procurar fonte segura quando a gente vai pesquisar. Não adianta botar o nome Google no Google e que as pessoas ficam desesperadas, às vezes chegam pacientes, botei que meu filho tinha atrás na fala do Google, deu autismo, eu vim correndo para cá. Calma, é muito mais do que isso. Então, obviamente, depois de despertar essa curiosidade, procurar fontes seguras em redes sociais de médicos respeitados que estudam o assunto para se apropriar mais desse tema. Certo. Então, dentro da esteira desse assunto, quais são os principais mitos sobre o autismo que precisam ser desmistificados? Eu acho que o principal mito é o da doença, que autismo é doença e isso não é verdade. Autismo é um transtorno de desenvolvimento. O segundo mito que precisa ser desmistificado, que é um conceito antigo, é de que todos os autistas são graves, são pessoas com condições graves e isso não. Hoje em dia, a gente vê pessoas extremamente leves e capazes com esse diagnóstico. Inclusive, é um diagnóstico relativamente associado a altas habilidades, o que faz com que a gente identifique muitas pessoas que foram consideradas gênios como do espectro do autismo também. Então, acho que o mito, os dois principais mitos são o da doença, o que é uma doença e o da gravidade. Todo autista é uma pessoa incapaz. Isso não é uma verdade. Está bem que continue, então, que a sociedade siga compreendendo e que a pesquisa continue desmistificando tudo isso. Está bem, você que agradecer e encerrar por aqui. Muito obrigada, doutora Márcia. Eu que agradeço por você estar disponível. Obrigada. Saúde demais. Então, se despede por hoje, na semana que vem, a gente volta com mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção aqui na TVE. Se cuida. Até lá. e se despede por hoje, Tchau.